Porque não é uma doença, é uma deficiência. Eu não o trato como deficiência, eu o trato como transtorno, quer dizer, aquilo que muda o desenvolvimento. Porque é uma deficiência e é uma perda, perda significativa. Por exemplo, é um deficiente físico, ele tem uma deficiência, uma perda na parte locomotora. É um deficiente visual, ele tem uma perda visual ou uma baixa visão. Ele tem uma perda auditiva, ele tem uma perda severa de auditivo ou ele tem uma audição rebaixada. Ele tem, e o transtorno é tratado de forma diferente, é um enfoque diferente. Nós só o tratamos, a criança autista como deficiente, sabe, Cássia, quando ele é pela lei. Porque ele tinha que se ajustar para poder um benefício. Então ele foi, tipo, como deficiente, tá bom? Isso, prof, obrigada.